Gosto de reivindicar Ai que susto, ai que susto Fiquei tão assustado Nos meus olhos deram burro Me servissem idolados Ai que susto, ai que susto Fiquei tão assustado Nos meus olhos deram burro Me servissem idolados Eu não sei o que fazer Sinto-me vergonhado Até me custa crer Que era o vizinho idolado Gosto de levar a vida Não me encher de tão profundo Ai que susto, ai que susto Fiquei tão assustado Nos meus olhos deram burro Me servissem idolados Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Música Ai que susto, tchau, tchau, tchau Fiquei tão assustado Nos meus olhos deram burro Nos meus olhos deram burro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau